Não, eu vou dizer É que demora muito Pra acontecer coisas de fato Parece que é um jogo assim De fato só sobreviver Tá ligado? Se desse pra pelo menos Encontrar os amigos logo e sair coisando Né? E é mais interessante Mas demora muito pra acontecer algo Porque o mapa é gigante Pode voltar, pode voltar Ô Galax, esse mapa aqui não é muito grande não? Pro tanto de pessoas? Sim E tem outros mapas? Ou é só esse mesmo? Tem mais dois mapas, tem Livonia, que é o DLC E tem o... Na mouse que é um mod Que a gente quer testar em breve Aqui em uma semaninha mais ou menos Eu vou instalar na mouse Aí não precisa comprar Não precisa comprar DLC nada É só baixar o mod Quando entrar no servidor normalmente Entendi Só que eu tenho que aprender a configurar Na mouse É porque... Nossa, é muito grande o mapa pra... Né? Muito grande É, o mapa é grande Ontem a gente lotou 50 players E tava difícil de encontrar a gente ainda Mas é que Jernarius é muito grande, cara É muito grande mesmo É difícil encontrar Naturalmente é difícil Mas se for pra jogar A gente vai testar na mouse Aqui em breve A gente vai Wipar tudo aqui E botar na mouse Você já se localizou? Mano, o Galaxy tá vindo ao meu encontro Eu tô indo ao encontro dele É isso aí Essa é a nossa localização Siga o trilho do trem Siga o trilho do trem Uh, achei Alguma coisa Usa o DZSA Usar o quê? Essa portável é o contrário, mano Nem sei que item é esse Ah, eu só queria encontrar uma cidade Já estou há duas horas andando E não encontro cidade nenhuma Atenção, Galaxy Eu não aguento mais Ah, achei a cidade, Galaxy Ah, que bom Tem uma placa ali Deixa eu ver o nome dessa cidade Galaxy, eu estou em Em Sou o Shini Com 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 Indominus Obrigado pelo sub Com 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 Não 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 Com 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 Esqueceu o nome, né Talvez a gente esteja perto um do outro Se a gente não estiver longe Com Reb Eu estou seguindo o trilho do trem ainda Faldecendo Quem sabe a gente se esbarre aí, tá? Tem também uma placa Escrito com rebinho, mano Vou ver se eu acho Vou ver se eu te aviso Nossa, posso tocar essa jaqueta com a minha, né? Eita, Faw, achei uma pequena base military Pequena base military A slow military base It is very good Because if it is military base You can shot everybody in the wind Would Tem como ser reprovado na matchlist? Tem Pra você ser reprovado na matchlist Você já Mão na cabeça Vai, mão na cabeça Não fala nada Quem é você, caramba? E como é que você apareceu atrás de mim do nada? Você não vai falar nada, não? Vai ser só uma, então Vai ser só uma, então Vai falar nada Vai falar nada mesmo Quem é você, cara? Como é que você apareceu atrás de mim? Hã? Como é que você tomou um tiro na cabeça e não morreu? Tem comida aí? Acaba, como eu sofri bem Tem certeza, cara? Sim, cara Desculpa É que você não falou nada Achei que você queria mal Meu mal Adeus O que aconteceu? O que aconteceu? Eu acabei dormindo aqui E quando eu apareci Você tava na minha frente Eu nem vi você deitado aí Desculpa Acabou com isso Adeus Tchau Eu não consigo Eu tô sem forças Vai, cara Fecha os olhos Eu não consigo Ai, eu não consigo Ai Azedou Azedou Não tem bala Azedou Não tem bala Não tem bala Não tem bala, droga Valeu a pena Valeu a pena, hein Valeu a pena, hein Que história é essa? Debs inata Que história é essa? Matou um mano grátis Mas ele pediu em chat Mas ele pediu Galaxy, você ouviu um tiro? Não Galaxy, eu matei um cara aqui, mano Olha, você é um assassino Mas ele pediu Ele falou Acaba com o meu sofrimento Não que eu não tivesse dado um tiro nele Antes disso tudo acontecer, mas Você pediu É porque aconteceu, mano Eu entrei numa casa Não tinha ninguém Aí eu olhei um item E de repente eu virei de costas Tinha um cara parado atrás de mim Tá ligado? Ó, o assassino Bandido, cara Bandido aí O que do bandino? Agora ele é o paladino O nome dele no jogo Paladino Nossa Que nome incrível E aí, Galaxy Vamos ou não vamos se encontrar Meu querido? Edu Oi 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 Cara, qual a chance de eu logar de volta E você tá na minha frente Me lascando um tiro Só reconhecer a voz do safado Ah, você não tem noção De como você me ajudou, viu A sua morte Me ajudou muito, mano Eu não tô mais com fome Eu só queria Encontrar O grande amigo Galax E com ele eu me juntar E viver Macetar Qualquer que fosse os inimigos Ah, eu achei uma galinha, quer? Ah, pega, pega Pode pegar, pega ela Depois eu maceta ela E come O troll tá em todas as lives que eu acompanho Certeza que tá me seguindo Ou é você que tá seguindo ele? Hã? Hã? E a gente já não tá sendo punido Por ver todo dia Dia todo? Vocês ficam falando aí Que tá sendo punido Me assistindo Que me assistir é um problema E tal Mas Existe uma grande probabilidade De você sentir minha falta aí Nos próximos dez dias, né? Né? Galax, tô chegando em Rond... Rondobelly Rondônia? Nossa, Rondônia é muito longe Cate, eu estou vendo... Fala, eu tô vendo uma placa Hã? E diz assim A placa Hã? Eu estou a um quilômetro de Comte-Rabin Insericórdia Eu estou chegando em... Ai! Eu vou olhar o mapa aqui pra traduzir Comrebin? Comrebin? Comrebin, comrebin Comrebin, comrebin Tô em comrebin Acabei de chegar em comrebin Comrebin? Tô Tá Eu tô com o rebin aqui Comrebin Tô chegando em comrebin, então Nice, a gente vai se encontrar finalmente Mas eu não tô indo pelo trilho Não, eu tô na cidade aqui agora Eu tô no meio da cidade aqui de comrebin Tá Tô a um quilômetro Mas eu tô vindo pela estrada, tá? Não pelo trilho Tudo bem, tudo bem Não, então o ponte essa é comrebin, mano A gente tá em comrebin Comrebin, comrebin Então vamos Também comrebin, tá ligado? Não tem erro Finalmente a gente vai se encontrar, chat Finalmente, mano Ficou um rebin É a cidade É aqui Oh Já já estamos se encontrando aqui Uou Uou Peguei um cutelo Peguei um cutelo Chave de roda E aí, Galax Chegou em comrebinho? Cheguei Cheguei em comrebinho Acho que eu tô do outro lado da cidade Tô em comrebinho Eu estou com Estou de azul Com uma touca amarela Máscara Eu tô armado e perigoso, tá? Linhos e um machado nas mãos Falta, eu tô te vendo Tô te vendo Você tá de verde? Não sei Parei Falta, fala Se é você Eu vou atirar Alô, 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 alô Deitei no chão Deitei no chão Deitei no chão Então não sou eu não, Galax Eu tô agachadinho aqui Com uma foice na mão Uma lança Um tridente Galax Tá mutado Como é que eu tô, mano? Eu tô com uma mochila vermelha, Galax Oi, Falta Eu tô Eu encontrei o Nick O Nick? É Calma aí Fica aí Acho que eu tenho É, gripe? Calma aí, ó Já é da bala O Nick quase sem cabeça O Nick quase morreu Falta, eu tô na meio da rua aqui Tá eu e o Nick Tá, beleza Dorei que era um kit de primeiros socorros, mano Oi, oi Tiro, tiro Galax, eu ouvi tiro Eu ouvi tiro O que que foi isso? Não foi Ah, foi você que atirou Não foi eu não, mano Tá louco? Fal, alguém atirou Quem é você aqui? É você Só eu, só eu, Galax É o Fal, é o Fal Tá Cadê o outro cara? Cadê o outro cara? Cadê, mano? Aonde veio? Aí me cortou Me cortei Eu tenho Não, tenho dois Depende Por que não? Essa dodói? A gripe passa No jogo? É igual na vida real? Sim É, tu vai numa praça Como é assim Igual a vida real? Isso aqui não é vida real, não? Verdade, né? Como é que eu vou fazer Uma máscara? Não passo Olha a sua bota O que que tem na bota? Foi eu sim Foi eu sim Ah, meu Deus Deu, eu vou ter máscara Ai, cara Que raio Pronto? Ah lá, ele fez uma máscara Vocês estão com fome? Eu tô com muita fome, cara Muita fome Cara, eu tenho a meta do jogo aqui Ah, dropa aí Eu tenho a meta do jogo aqui, peraí Você lavou a mão? Senão vai passar gripe pra nós Ai, finalmente Eu vou comer alguma coisa nessa vida Posso fazer uma fogueirinha Vocês querem? Vamos fazer uma fogueirinha Pô, é uma boa, hein? Finalmente Finalmente Encontramos alguém No DayZ Agora tá aí o Galagô E o Nick, né? Então vamos ver O que a gente vai desenrolar agora, né? O que a gente vai desenrolar Daqui agora? Você deixou ele lamber Essa bochecha? É, caiu um pedaço Um pouco de molho Na minha bochecha Aí ele falou Se podia limpar, né? Eu deixei Só que eu não perguntei o método, né? Ah, entendi, entendi Não pode deixar É fogo, né? Tá, mano A gente vai curar A gente vai curar essa coviva Coviva é tenso, né, mano? Essa pera tá feia demais Aquela tá ressecada, né? Tem muita feia Tava ressecada Vai vomitar? Não, vou nada Vou nada, tá safe Cara, eu me cortei de novo Em algum lugar, mano Ai, que eu tô descalço Preciso de uma bota Não, acabou de Pô, deixa eu abrir, cara Na moral Oh, na moral Por vez Gente, aceito bota Você não fez a fogueira? Você não fez a... Aonde, onde, onde, onde? Não, calma Eu não quero fazer a fogueira Eu quero usar o... Curupira andando de pé descalço, mano Curupira? Por que curupira? Oh, ninguém tem uma bandagem aí não Na humilda? Eu tenho, 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 tenho Ajuda aí, ajuda aí Dropei Dropei, dropei, dropei Bota a bota Tá comendo como se tivesse um supermercado aberto no lado Cara, eu acho que eu vou conseguir me curar da gripe É, tem que comer, né, mano Importante Gente Por que? Essa casa que eu chamei é certinho, mas eu não tô achando Ué, tem aqui, Galaxy Aqui, ó Não, mas essa aí, ela tem o forninho Ela cozinha É só botar Não, ela tem, ela cozinha, ela cozinha Ah, é? Ela tem um slot de cozinhar, sim Sim, só acende e bota no slot de cozinha Aí Isso acendeu antes de eu botar, ó É só botar os, é só botar os ingredientes dentro dela agora, pô Opa Gente, meu, meu braço travou aqui, tá? Opa, não, não, olha Que isso, cara? Cara, agressivo Deu espaço, deu espaço Isso aqui cozinha uma vez só de cada, tá? Vou ter que esperar um pouquinho Bota no defumador o resto É, vai ficar ruim Defumado Cara, eu tenho frango aqui fora, peraí Frango é bom, hein Eu não sabia cozinhar Eu não ia, não tava com paciência de cozinhar Ah, tá aquele aqui Pá, vocês querem uma faca de, querem uma faca de, 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 de osso? Eu já tenho Vou procurar, vou pegar fruta lá Será que tem biqueira nessa Biqueira não, bica Cadê? Pegou muita fruta? Muita fruta Tô cheio aqui, lotando Tá cheio de fruta? Tá cheio de fruta? Tá cheio de frango Achou? Tu quer comida, Paulo? Ah, eu tô de boa por enquanto Eu comi tudo aquilo que você me deu Essa desidratada alimenta mais Mas daí não melhora a sede Tá Qual que é a munição ponto? Trezentos e não sei quantos Trezentos aqui, hein É uma faca de, de vidro de osso? Cara, eu tenho uma, uma cutela Pode ser boa Fica perto aí da, fica perto da, do forninho pra esquentar Tô indo aí, opa Vai, mão na cabeça, todo mundo Aí subi numa cidade Um maluco me atirou Eu tava sem nada Você saiu correndo Ele caiu morto no chão Ué? Ele caiu morto, eu peguei os itens dele E daí eu vim descendo E daí eu peguei a gripe dele Nossa Calma, um cara te deu um tiro e morreu? Isso Tipo, eu tava pegando umas frutas Aí eu tomei um tiro Aí eu saí correr na casa Aí eu vi uns passos Aí eu vi um barulho de alguém caindo Aí eu cheguei perto Peguei a gripe e peguei os itens dele Pode comer a carne aqui, Nick Pode comer a carne? Pode ir No meu pé aqui, ó Inclusive tinha uma carne ali no fogo Quase queimando, tá? Passou o efeito já do remédio? Já Peraí Tem um multivitamínico Vou te dar multivitamínico então Oi, ele tava full loot Ele tava full loot Cara, ele tinha a arma que eu tô Essa foi isso que eu tô E duas garrafas d'água Abra a boca De resto não tinha muita coisa não Você chegou a falar Pra que isso? Pra ele? Ah, não Não Falei, por quê? É que eu tava lá perto Eu ouvi o tiro E eu ouvi alguém falando Pra que isso? Aí eu saí correndo, tá ligado? Ah, tá assim Eu pergunto Quando as pessoas me ativam Mano, vocês deixaram queimar, véi Você que é o cozinheiro, cara Como assim a gente deixou queimar? Tá trocando uma ideia aqui Você que é o cozinheiro do grupo aqui, mano Eu sou o segurança, ó Eu tenho uma pistola É, Galax O que você quer fazer com essa calça? Nossa, Galax Você tem moquetão aí na calça É, pra secar tem que deixar fora do lugar? Tem, tem, tem Tu pode torcer também, né? Mas algumas coisas não dá Tipo, tênis Ah, é verdade Essas coisas não dá Ah, mata ele de novo? Ó, deixa a minha luva aí Que ela tá secando Né? Tem que deixar perto de uma área quente Ué Já secou Aí, tô pronto, hein, mano Vamos andar Cara, eu tô muito Nossa, eu acho que eu nunca mais vou morrer Deixar perto de uma área quente Aí ele seca Entendi O que eu fiz agora, na verdade Eita E aí, partiu andar? O que é o Galax? Né? Eu mal chego E o Fog já tinha feito caca Pô, a gente tem que achar uma bica Pra encher uma garrafinha Bora então Procurar uma bica Será que tem bica aqui? Será que tem bica pra cá? Mano, não sei se essa cidade tem bica não, velho Então a gente tem que voltar, né? Eu acho que é pra cá A rua principal é ali Eu tô na rua principal Ele vai descobrir testando Ué, claro que tá uma boa pera, pô Eu não sei não Não, ele foi procurar a bica Eu também Em busca da bica perdida Mano, eu não vi bica pra cá não, mano Às vezes ele tá lá na bica tomando água Cadê a bica? Voltei, já morreu mais de 20 vezes Não, mano Tô bem de boa por enquanto Tá de boa por enquanto, né? Ué, você tá me ouvindo? Oxi Ih, qual o código? Aqui, achou? Pegue um sapato social Cadê a bica? Segue a voz Segue a nossa voz Segue a nossa voz Me curando a doença Meu Deus Hã? Me curei, eu tô curado Não preciso mais usar máscara Você pegou minha gripe? Calma, a gripe pega mesmo se não usar máscara A gripe A gripe do cara que me matou Tô Como é? Mas você pegou a gripe dele como? Se ele tava morto Sei lá Eu tava muito perto Nossa, muita fruta Pega por proximidade e roupa infectada Hummm Igual na vida real É, então Oi 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 Eu vi vocês parados moscando no meio da rua Falei, vou assustar eles Beleza Pô, tô bem, hein? É um airfield, hein? Hummm A luva tá limpa E aí, continuemos? Só que tem coisa médica, ó A luva tá limpa A luva tá limpa Aquele crime meu foi absorvido Foi confirmado Crime? Crime? Pronto, vocês foram Seu jerigotangos Ah, tá Primeira vez que eu jogava com o pau e ele me chamou disso Mas é um elogio, cara Tá tudo bem aí? Tá tudo bem aí? Achei uma ca... Não O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Gente, achei um... Achei um negócio que fornece líquido por vias intravenosas Tô louco Eu quero uma máscara dessa Tô escutando Eu quero uma máscara dessa, mano E aí, onde é que eu acho uma dessa? Nossa, velho O problema é que não dá pra ouvir vocês não, velho Direito É melhor a barca, é mais o céu Tem alguém do lado de fora Aê, tiozão Mano, eu quero matar você Não vai matar você sim Quer ver? Vou sair aí, vou te matar Dá licença Tem alguém fora? Não, mas você acha que ele vai matar eu? Até parece, mano Se ele conseguir me ver, eu já atirei nele Sempre pense nisso Fica agressivo Não, vamos andando aí, mano Eu não gosto de ficar parado, não Vamos andando, vamos andando Eu achei que tinha, mas eu acho que não tinha, não Eu só tô ficando louco, né? Pode ser zumbi Ah, se morrer eu vou ficar muito triste Aonde nós vamos? Tem maçã podre aqui, cara Isso Foi eu Vamos subir Vamos subir Tu tá com o mapa aberto ou? Tô 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 Deixa eu olhar aqui Tô 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 Eu vou buscar pra ela te dar Porque o brilho dela nem se compara ao teu Bora, tô subindo então Bora, cadê o Galaxy? Como é que o Galag... O Galagol... O... Teve um derrame Falta a profissa já O que é que o Galaxy fez, mano? O Mate é desidratado Ué? Então, toma aqui Toma aqui, ó Beleza, bora Vitamina, antibiótica É indispensável O Galaxy é o médico O médico e o cozinheiro É que eu não tô enxergando nada Eu quis dar a volta Não, senhor, né? Tu tem que respeitar as limitações Olha Dá uma facada Não, mas assim... Tá muito escuro Cadê vocês? Vem matar, cara Vitamina pra gripe sempre Vocês tomam vitamina C? Vocês tem costume de tomar vitamina C Essas coisas? Mete uma bala só Só pra ele deixar de graça Não, mano Essa pistola mata, velho Aí, ó Chama uma rua que sobe É, essa aí que a gente vai seguir Quando eu era novo Tomei quatro pastilhas De uma vez E fui parar no hospital Nossa, mas Aí exagerou, né? As crianças de hoje em dia Gente, eu juro que alguém passou Correndo lá na frente Tá sério? É que eu vi um zumbi correndo Eu não sei lá Zumbi corre por nada Algum sim Algum sim Tá muito escuro, cara Muito escuro Tá louco Tinha que ter como dormir, mano Biotônico era bom demais Nossa Falco, quando você tinha Seus 37 anos Você tomava muita vitamina? Não, mano Só começou a tomar vitamina Depois dos 60 Tinha mais álcool que cerveja No que? Eu era novo Sucão de laranja Chablau Queria que o suco estivesse forte, né? Fala aí Minha doença voltou Ah, sério? Sério? Pera aí Eu já vou tomar o remédio Vai Aí foi proibido de colocar Calma Paz, tá muito escuro Seja a minha luz É mesmo Tô sentindo Sentindo falta da Debs Da Nata Sempre tão por aí Batendo papo Hoje tão o quê? Sumidas Nem parece que é despedida, né? Será que é roupa contaminada? Sua roupa deve tá contaminada Eu acho que a sua roupa tá contaminada Deve comer uva passa Agora a feira Feira passa É a primeira vez Mas todos os itens Eles podem ser comidos Como passa, né? É só você passar da boca Pro estômago rapidinho Tô com sapatos sociais impecáveis Quem vai embora Dezinho não tem muito interesse Ah, chat Pra ser honesto Provavelmente vai ser a última vez Que eu vou jogar Porque quando eu voltar de viagem Ninguém mais vai tá jogando, né? Aí eu não sei se eu vou animar tanto Eu vou ficar dez dias off A gente tem um objetivo aqui A gente tá indo pra algum lugar Qual é que é? A gente vai subir pro norte Porque lá tem Good lutes Good lutes Nice lutes Quanto mais pro norte Melhor ainda o loot? Ó, tem uma CR25 aqui, mano Cristiano Ronaldo Olha, tá usando boi? Tem boi Boi? Bora Bora, bora 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 pegar os boi Tchau 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 Alex, Nicky E esse boy aí, não dá pra pegar não? É, acho que só tenta não equipar a máscara de novo, talvez. Ó, vestido de gola aqui, quer trocar o vestido? É o server do Bigas, mano, é um server fechado esse aqui. Você vai achar uma calça ou uma seca? Uma calça? Achei aqui, a tracksuit. É ful verde, tipo. Meu Deus, se falar assim, deu um flash. Ó, parece que não foi muito, falta feijão, mano. Tô comendo só fruta da anise. Eu só não vou usar, trocar minha bag. Mas as roupas eu troquei sim. Acho que bag não tem, acho que só roupa mesmo. Tem que pegar quantos do Pix? Pra entrar nesse servidor? Tem que ser sub do Galagô. A gente vai achar boi. A gente consegue jogar nesse server. Eu tô... Eu tô... Eu tô indo na direção do boi. Alguém já passou por aqui. Alguém já passou por aqui. Seu server não tem passe não, Fal. Cara, é que eu nem pago o servidor. Eu nem jogo... Eu nem jogo direito. Quem que tá tomando conta é o Galagô. O boi tá perto, hein mano. Tô cada vez mais perto esse boi. Tô todo de verde. Ali, 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 ali. Não é boi. São... São... É servo? Servos? Tá, a gente vai caçar? Rapaz, isso aí vai ser difícil, mano. Tem que dar tiro. Ué, é só dar tiro Ai caramba, vai agachadinho Vamos atirar junto Vamos atirar junto Eu nunca vi Frio, droga Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê eles? Cadê eles? Ué Ué Vamos continuar Vamos continuar Estava procurando vocês Perdemos o boi de vista então? Está suave, vamos continuar os caminhos É verdade Eles estão onde você menos espera Quase caçamos o boio Mas o boio fugiu Já pôrnchete Tchau. Vou falar para você, chat. Você está me dando sono. Olha aquele ali. Esse ali é o pacureiro. Olha ali a arte. Meu Deus do céu. Matei, cara. O cara não é perdoso, zumbi, né? Tem que matar, mano. Pô, estou ficando com frio, hein? Curativo. Está com frio, mano. O inverno chegou. Pô, por que o Galagô não quis pôr as opções de base do mapa? Porque a ideia não era o pessoal ficar parado em um lugar, tá ligado? Era o pessoal se movimentar, entendeu? A ideia é o pessoal ficar andando no mapa, não ficar parado para sempre, tá ligado? Tá com frio aí, é? Pô, bateu no queixo. Tem nada nas casas. Opa. Olha lá. Olha lá, meu Juliette. Olha o de Juliette. Olha como é que eu estou de Juliette. Vou dar um abraço neles. Estiloso. Estou ouvindo galinha. Estou ouvindo galinha. Galinha. Peguei uma galinha. Peguei uma galinha. Peguei uma galinha. Vou amassar agora. Vou amassar, vou amassar. É, o amigo aí está com frio, né? Terminamos de explorar a cidade toda já? O sujeito passou reto de mim. Estou direto no salto porque tem galinha. Bora, bora. Faz uma fogueira aí para nós aí na casa e vamos amassar essa galinha aí. Desfia a galinha aí, mano, para nós. Vamos lá. Tem fogueira nessa casa? Essa aqui... Está do outro lado da rua, né? Caramba, a galinha dropou direto uma Boninite. O que aconteceu? Ficou doente de novo? Ficou doente de novo? Outra doença por depenar a galinha. Poxa, que doença que você pegou? Não faço ideia, mas eu estou vomitando. É daquela chatíssima. Mas tu pegou... Ué? Por depenar a galinha? O personagem não aguentou de ser a galinha. O que falta? Caraca, 40 pessoas. O Fal mal acha uma pessoa. É, o cara está com a imunidade muito baixa. Olha só. Vamos lá. Vamos lá. Alguém sofrendo. Vou caçar mais comida para nós. Vamos lá. Vamos lá. Cara, pior que não tem árvore frutífera. Ah, isso aqui é frutífera. Não tem muita árvore frutífera, né? Cara, isso que é tenso do DayZ. Ou você fica só tentando sobreviver o máximo de tempo possível, né? Ou você nunca acha ninguém, mano? Tudo bem, é que o mapa é meio grande, né? Por favor do lanchinho. Nossa, o lanchinho da tarde ia bem agora, né? Mas o que te faz feliz é um hamburgão cheio de gordura. Nossa, você não fala de hambúrguer aqui, me deu vontade agora. Nossa. Ah, acho que eu vou pedir um hamburgão, mano. Não dá para fazer osso defumado? Será que dá para fazer sopa de osso? Não sei não. Eu não peguei gordura aquela hora? É o multivitaminico, mais uma vez? Meu, pior que eu não sei, eu tomei. Eu estou com o efeito do remédio ainda. Ah, porra. Eu acho que se eu comer muita coisa, eu vomito. Eu tropei esse rangefinder aqui. Só vai, irmão. Um dia na semana não mata, não. Vou vomitar essa frase. Come, amigo, que você vai ficar mais feliz. Arroba aquele nome. Ah, Marcelo, Marcelo, Marcelo. E aí, Marcelo? Eu estou acima do peso, quero emagrecer. Não por estética, porque não me importa. Estava afetando a minha saúde. Então. Aí eu aconselho a você, não coma. Não coma. A não ser que você já deve estar passando com o nutricionista e tal, né? Aí o nutricionista deve dar uma calde quando pode, quando não pode. Mas seja forte, resista. Se é por questão de saúde, não coma, resista. Sabonela. Mas você não comeu nada. Não, não comi. Eu só cortei ela. Alguém está com fome aí? Eu vou comer esse frango. Só que para melhorar, você tem que ficar com comida e sede no branco, né? Só que eu não consigo comer. Come um bug com alface, então. Não, se é... Pô, mas chat, aí é fogo, né? Se é por questão de saúde e a pessoa não pode comer, não vai ficar incentivando comer, né, mano? Por questão de saúde, né, mano? É melhor você incentivar a pessoa a cuidar da saúde dela, né? Poxa. Marcelo, não come, Marcelo. Oi. Vai ser muito melhor agora você cuidar da sua saúde do que depois. Oi. Tudo bem? Tudo, tudo. Tudo ou nada. Fala, VX Gameplay, como é que você está, meu querido? Como é que você está? Fala, Falco, como é que você está, meu querido? Meu querido namoral, meu amigo namoral. Tudo bem? Não. Não te perguntei. Podia. Então tá bom. Você tem que ver meu pão aqui. Meu pãozão na sua mão. É o quê? Meu pão na sua mão. É porque eu comprei um pão aqui, entendeu, Falco? Ah. Quanto você pagou nesse pão que você comprou? Pô. Dois reais. Tá vendo? Falei pra vocês. Mas é um grande pão. É um big pão? É um big pão. Nossa, é muito grande o pão. Olha ali. Olha ali. É um big pão, ó. Do tamanho da minha cabeça. Do tamanho da minha cara. Só um segundo, Nick, que a gente tá vendo se... Tranquilo. Vou deixar um pouquinho perto do fogo aqui. Ficar mais quentinho. Ah, tu já é um hack? Ah, tá. Eu queria... Eu queria consertar a minha mochila, mas não sei consertar. Paulo. Precisa de um kit. Eu tenho kit de costura. Oi, meu querido. E aí? Como é que você tá? Você tá jogando... Tô jogando, meu querido. Nossa. Mas tá difícil. Eu tô tentando descobrir como é que conserta a mochila, porque ela tá muito danificada. Eu não queria perder ela. Você pode... O que eu posso fazer? Porra, minhas camisas estão todas danificadas também. Você tem... Qual que é a mochila? Como que é a mochila? É de tecido? De couro? Mochila impermeável. Olha, eu não sei você, mas eu acho que você precisa do kit de costura. Pô, você só me dá um segundo. Pra eu pegar um... Uma coisinha pra comer. Mas vai entrando aí, bichos. Vai lá, eu vou pegar um café também. Não, eu já entrei também. Tô aqui dentro da... A gente tava em Rabin. Com Rabin a gente tava. Agora a gente tá em Dolina. Estamos em Dolina. Dolina? De Dolina. Não, é que a gente tá quase chegando em Dolina. Gente, eu achei luzinha de Natal. Vocês querem que eu leve pra você? Não, não, não. Tô de boa. Primeiramente, você sabe onde você está, Vix? É... Pior que eu não faço ideia, mas eu tenho bússola. Eu sei que eu tava indo pro sul. Então... Não, primeiro, vamos lá. Escuta, escuta. O que que eu vou falar? A gente vai sair de Dolina. A gente tá em Dolina. E nós vamos até... A gente pode se encontrar em algum lugar. E de Dolina nós vamos até Gorka. Pronto. Ah, você vai até Gorka? Ah, então é só eu ir pro norte. Relaxa. Dolina e Gorka. Tá bom? É isso. Não vamos mudar de lado. Nos encontramos em Gorka, beleza? Dolina, vamos a Gorka. Tá? Gostei dessa informação. Gostei. É assim mesmo que eu gosto quando me informam, tá? Tá, tá. Já volto. Ô, Nick, é só eu pegar uma coisa pra comer. Já vai. Já volto. Eu também. Eu também. Me dá cover. Me dá cover. Chate, eu vou pegar uma coisa pra comer. Já volto, mano. Eu tô... Uma setada aqui. Uma setada aqui. Gente, você sabe como é que eu faço atadura? Alguém me ensina? Eu espero que eu esteja offline, porque aí vem alguém da live deles e fala aqui no meu chat. Gente, pra fazer atadura é você pegar um pano e enfiar no... Tô brincando. Tô brincando. E aí Vem, Thor! Thor! Vem! Vem, 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 vem! Voltei, voltei! Opa, você sabe como fazer bandagem? Você pega uma roupa... Rasguei a roupa já! Aí você tem que transformar ela em retalho! Tá, e aí eu transformei, sim! Aí você pode usar ela como bandagem! A porta tá fechada, hein? É o retalho, o retalho funciona como bandagem! Ah, como que eu... Ai, gente, eu vou ter que sair, né? Eu tenho que criar alguma coisa? Criar revestimento de rosto! Não, isso aí precisa fazer uma máscara, né? Quando você estiver doente, você faz uma máscara e você não passa a doença palpa para o esposo do seu redor! Enfim... Não sei como é que faz, então, o falo... Eu acho que precisa de alguma coisa a mais, viu? Então, você tem o retalho? Retalho é o nome! Tenho, tenho o retalho! Aí você usa o retalho para parar o sangramento! É bandagem, o nome bandagem eu não sei fazer! Eu sei que o retalho funciona... Vamos bandagem, como... Entendeu? Ah... Entendi! Agora entendi! Qual que eu faço para passar rápido... De um lugar para o outro, o... Aí falaram aqui que é bom você desinfectar o retalho com água limpa, senão ele pode estar infectado! Voltei, voltei! Todo mundo voltou? Eu sempre estive aqui... Eu sempre estive aqui... Você nunca percebeu... Bora, para a Gorka? Mas eu estive aqui... Vx, adivinha quanto tempo eu fiquei andando para achar o Galagô? Ah... Umas duas horas... Por aí... Então... Porque ele também ficou... Ele ficou fazendo eu ir de um lado para o outro, igual o maluco mesmo! Não, a gente se achou... E aí a gente veio! Entendeu? Bora! Bora! Achei um blazer mais bonito! Partiu o Gorka! Estou indo para a Gorka, Vx! Tá, eu não estou indo agora não, porque eu vou pegar meu café lá embaixo! Que está pronto agora, na real! Vou entrar dentro do armário aqui, vou ficar dentro do armário! Uhum! Calma aí! Não, em segundo! Eu vi essa fruta aí, hein! Oh, louco! Sou bem vindo de tão longe assim! Ai, gelatina é tão gostoso assim, minha... Não te obrigaram, eu falo que o Mr. Fall me obrigou a comer um hambúrguer! Eu não te obriguei! Vocês estão me ouvindo passarinho? Não deixe! Não deixe! Eu acho que você tem que resistir, ser forte e seguir firme no seu objetivo para você conseguir alcançar! É sofrido não comer um hambúrguer? É! Você vai ficar triste? Vai! Mas pensa que lá na frente vai valer a pena o esforço que você está fazendo, entendeu? Lá na frente, esse esforço vai te recompensar com uma saúde melhor, entendeu? A gente está em dolina! Não é? Tem bico aqui? É melhor do que ficar passando vontade, ficar homem sem peso na consciência amanhã, fica de boas! Vamos dar uma olhada! Já pedi, deu com certeza tarde demais! Não, eu já tinha falado! Eu não sou o culpado! Eu vou falar passar um nutricionista que eu não tenho culpa! Passei a mão! Caramba, mano! Parece um aspirador de pó! Não, está suave! Está suave! É tudo nosso! É tudo nosso! É tudo nosso! Mas carrega aí! Eu tenho mandagem! Bora! Vou ver o que tem naquela casa! Vou comer chorando, mentira! Não, agora que você já comprou, então, aproveite! Aproveite e disfrute, né? Disfrute como se fosse o seu último, tá ligado? Vai na festa de aniversário e fica-se restringido? Ah, nem comida é prazer? Gente, comida é prazer, mas você não pode ir, né? Se você está fazendo um tratamento alimentar, você tem que se abster, né, mano? É a faz parte do tratamento, né? Senão, mano, a gente nunca vai conseguir completar os objetivos na vida. Se é um tratamento que você está fazendo, né? Ah, eu estou fazendo um tratamento. Eu não posso comer lactose. Você vai comer lactose. O que vai acontecer? Você vai ficar doente. Vai dar caganeira. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Vou comer palitos salgados. Vai ali na delegacia. Onde que é a delegacia? Aqui. Poxa, é uma bica. Achei uma bica. Achei uma bica. Aqui, ouça minha voz. Tá, acho que... Aí, tá, tá. Estamos aqui em cima. Pela aqui. Pelo lá. Nossa. Nossa, maior fome, viu? Eu comi duas gelatina aqui. Ó, tem uma bica aqui. Tem garrafa, velho. Vou beber tudo aqui. Te perguntei, palhaço. Que isso, Nata? Você não era assim quando eu te conheci. Pô, mas sendo honesto, chat. Não sei, mano. Muito parado o jogo pra mim, sabe? Tipo, muito... Muita andação. Os zumbis no game não é um desafio. É, Desi é meio peixe. Tô cheio já. Já estou satisfeito. Gostou do meu Juliette? Curtiu? Curtiu? Galera, estou indo para o norte. Tá bom? Gorka. Caralho, velho. Deixa eu falar. Posso conversar com vocês? Fala, fala. Ah, não. Só tava falando. É que você falou norte, mas não é norte. Não, é porque é fogo, né? Você falou norte. O norte não é no Gorka. Não, é porque eu tô no sul. Então, pra mim, Gorka está no norte. Entendi, entendi. Certo? Certo. Tipo assim, estou à procura de uma cidade. Gorka. Tem um mapa. É, estou à procura de Gorka. Eu dropei meu chinelo e meia, mano. Por favor, aqui pro chinelo e meia. Nossa, por favor. Calma, bota o chinelo e meia. Agora. Chinelo e meia? Eu não lembro qual cidade que eu tava. Eu não, mano. Tá maluco? Tem um sapato social aqui. Você quer que eu ande de chinelo e meia? Mano, não tem nada mais isso, mano. Tem um sapato social de meia preta ainda. Tá, eu acho que eu sei onde eu tô. Meu Deus. Nossa. Gente, eu vou pro nordeste. Tá? Ué. Esse machado é muito forte, cara. Ô, meu macaco. Esse quebrou. Não, gente. Quebrou minha arma de matar zumbi. Eu tenho uma faca de osso, se quiser. Eu tenho um cutelo. Eu tenho cutelo, eu tenho cutelo. Mas se vocês acharem uma arma aí, avisa, viu? Vai no soco, confia. Que árvore frutífera. Gork, é pra cá, né? É, velho. É uma viagenzinha, viu? Mas é pra esse caminho. Com uma cara agora de uma frigideira no bolso da calça. Ué, você nunca jogou PUBG? Ah, eu tô talking. Tô me curando Os caras no GT aguardam a lança-foguete no bolso Qual o problema de uma frigideira, né? É, então Frigideirinha, pô Eu perdi 40kg esse ano Logo, logo Você tá show Ô, Marcelo Então, mano É trabalho e esforço, né? Não é da noite pro dia Mas também tenha fé E persista sempre que puder Ó, mas esse carro aqui tá zoado, hein? Meu Deus Cadê o fogo aqui? Ué, eu tô aqui Estilo agora, hein? Curtiu, curtiu, curtiu Meu Deus do céu Que isso, mano É um de Juliette O outro de... Tá maluco Ó, alguém passou aqui, mano Tá aberto as portas Vocês ouviu? Vocês ouvi galinha, mano Vamos pegar, viu? Ó, ouve O boi sumiu Tô com uma dor na coluna aqui É pra gorka que a gente vai A polícia da moda vai prender vocês Põe a bandagem no slot 4 É melhor pra pegar Verdade, né? É muito inteligente Vamos encontrar o cuíco Você tem que comer de 4 em 4 horas? O... Marcelo Tem que comer de 4 em 4 horas? É um cadáver aqui, cara Ô, gente Eu achei um gerador de energia Uma chave de roda Vocês querem que eu leve a chave de roda Dá pra gente consertar um carro? Alguma coisa assim? Eu não sei, mano Vocês acham que vale a pena? Cadê o galagô? Ele que manja aí do... Normalmente chave de roda Não é muito vale a pena, não Ah, é pra trocar pneu É, mas pra trocar pneu Tem que ter pneu Opa Delícia Mas aí... Desculpa, Fausto Eu sou uma delícia mesmo Não, não tava falando de você, não Mas... Com certeza você tava falando de mim Eu sou a única delícia aqui Não entendi Achei um coldre Tem uma arma dentro do carro aqui Uma arma Tá danificada, mas tá funcionando Machete rústico Adoro coisa rústica Você gosta de um cabeça branca O dono da lanche é o cabeça branca O dono da lanche é o cabeça branca As novinhas ficam tirando foto E postando no Instagram Mas o dono da lanche é o cabeça branca Eita, porra Bonita, hein É assim a música Saber não? Não é assim? Isso mesmo, de quatro em quatro Mas hoje eu esqueci de trazer frutinhas suficientes Pra eu comer E agora precisar mirar Mas no lugar do hambúrguer Perdi uma saladinha mó boa Oi, oi, oi Saladinha... Furei sete vezes só nessa rua E oi, oi, oi E oi, oi, oi Por que a Avenida... Não, não é Avenida Paulista É Brasil Avenida Brasil é o nome da novela, pô É, ué Mas é que tem essa música, né? Mas não, quando for idoso Vai ser cabeça branca, será? Ou os cabelos já vai ter ido de base? Sei lá, mano Eu não assisto novela Eu perco o meu tempo Mentiroso Cara, tu acha que eu assisto novela? Tem coisa muito melhor que novela, velho Você assiste novela japonês Ah, que novela? Você respeita Porque não é novela japonês, não É dorama É novela japonês, sim Nem é japonês, cara Nem é japonês É coreano, velho Não, agora que tudo é a mesma coisa Não, claro que não Você é louco Isso aí é... Falar isso é errado Claro que não, mano É dorama Aprende comigo Dorama é novela coreana Do em inglês é novela Em inglês não Em coreano é novela E rama é Coreia Nem ele sabe Olha isso É vez de inventar, mas é isso É novela É novela É novela É assim, se novela Ah Cara Eu tenho uma bag literalmente cheia de comida E duas garrapinhas d'água Tá vendo? É, água também tem Comida... Descobri agora que eu posso usar o Aldo Faust O cara confunde... Mano, novela Primeiro que... Novela tem que ter mais de 400 episódios, né? Tipo Onypice Onypice é uma novela já Já assistiu Pousando no Amor? Já, já Já assistiu Pousando no Amor, Vx? Bom, hein? Isso é novela mesmo ou...? É dorama Não, porque pra mim esse nome aí é meio... É dorama, cara É meio suspeito, tá? É dorama, velho Pousando no Amor Onypice já são três novelas Pousando no Amor, cara Nossa, achei uma cidade Vou ver qual que é o nome dela Descubra o nome dela Descobri que te amo demais Descobri em você minha paz O cara não sabe, mano Descobri em você minha vida Verdade Ah, que eu sei, pô Você acha que eu não sei? Eu acho Ah, você me respeite me Você me respeite me Não, achei uma que chegasse aos pés Cara, tem uma que é muito antiga, mano Vou saber o nome dessa cidade Nesse exato momento Tem uma muito boa De dorama Nossa, tem um dorama muito bom Ó, o nome dessa cidade é Abobrica 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 Gorka É Gorka? Não é Gorka, não Gorka é onde nós vamos se encontrar Eu só sei que eu tô seguindo o Galaxy aqui, mano Nós estamos em Polana E ele tá sem falar nada, né? Ele tá falando com o Nick aqui no jogo Tem um carinha jogando com a gente Ele tá falando pelo jogo só Cara, é uma novela assim, ó Ah, eu estou em Charkovica Charkovica Então é só eu ir pro norte E aí eu chego em Gorka Boa, 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 boa Peraí, já vem Pô, me dá cover aqui, alguém Eu preciso fazer um negócio aqui Me dá cover, alguém Me dá cover Me dá cover aqui, alguém Na moral, não deixa ninguém me matar Já veio o chat, rapidão